Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Prefeitura de Itapes terá um novo horário de funcionamento a partir do dia 1º de outubro. O novo horário de expedientes dos funcionários, tanto para atendimento externo e interno, será das 9 horas da manhã às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. Conforme a Prefeitura de Itapes, o novo horário irá facilitar o atendimento aos moradores, já que o contribuinte poderá aproveitar o horário de almoço para ter suas demandas atendidas pela Prefeitura. O novo horário vale para todas as secretarias municipais e órgãos do município, com exceção do Hospital Nossa Senhora do Carmo, que funciona 24 horas, abrigo municipal e também o crasso da Secretaria de Assistência Social. Conforme a administração municipal, a medida tem como objetivo a geração de economia e contenção de despesas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto